A felicidade está estampada no rosto. Foram 200 mil reais sorteados para o estudante de 23 anos, Tiago Hilário da Cruz. Ele tinha apenas 4 bilhetes e agora prometeu que vai passar a registrar o CPF em todas as notas. Eu vou colocar sempre agora, para ver se gera mais bilhete. Dizem que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas vamos quebrar essa teoria. No mês do dia dos namorados, os três maiores prêmios foram multiplicados por quatro. O segundo maior foi de 120 mil reais sorteado a um morador de Prudentópolis e o terceiro de 80 mil reais para um cobrador de ônibus de Umuarama. Eu tenho quatro filhos, já estão casados, então eu vou dar uma mãozinha para eles e o restante eu vou adiantar as prestações da minha casa que eu financei. Este é o 19º sorteio do programa que foi criado em agosto de 2015 e já tem 1 milhão e 600 mil pessoas cadastradas. O Paraná é o estado com o maior número de notas fiscais eletrônicas emitidas no país. Nós já devolvemos em créditos ou sorteios mais de meio bilhão de reais, são 540 milhões de reais devolvidos aos contribuintes, porque nós diminuímos a carga tributária individual ao passo em que nós devolvemos 30% do imposto pago no varejo. O cadastro de entidades beneficentes completa um ano agora em junho e estas instituições receberam 3 milhões e meio de reais neste mês. Demonstra como o programa Nota Paraná, além de estar ajudando os consumidores, também estão ajudando as entidades sem fins lucrativos do estado do Paraná.